O primeiro carro brasileiro com airbag é da mesma montadora que foi a primeira a fabricar o carro com direção hidráulica de série na categoria, com motor 16 válvulas e com motor turbo de série, a Fiat. Agora, a Fiat apresenta o primeiro carro nacional com airbag, o Fiat Tipo MPI. Se tem inovação, pode saber, é Fiat. Fiat Tipo MPI